Olá pessoal, aqui é o Gustavo Souza e eu tô aqui com a Kátia, minha esposa, e ela vai explicar pra vocês como que faz a pose da barriguinha pra cima, tá? Aproveita já e dá um like, que vocês vão me ajudar bastante, é isso pessoal, fica com a gente e siga o seu coração. Então a gente tá aqui com a Aurora, ela tem 10 dias, ela já tá num soninho bem profundo, a gente montou o puff com uma gamela embaixo, né? Ela tem uma gamela aqui e várias camadas de cobertores por cima, tá? Então aqui tem um, todos dobrados ao meio de microfibra, duas, três, mais a principal aqui, pra não dar aquela tanta caída, né? Porque a gamela é funda. Então como ela já tá na gamela, ela já afundou do jeito que a gente gosta que ela fique, agora a gente arruma a pose, né? Pra que ela fique mais ajeitadinha, normalmente a gente encolhe as perninhas, estica a mãozinha, e aqui a gente já tem uma pose pronta pra fotografar de cima. A gente chama de barriga pra cima, né? E ela fica com as perninhas baseadas na posição do útero, né? Encolhidinhas, sempre a gente procura encolher. Então a gente vai pôr algum apoio, normalmente algum paninho aqui embaixo. É um tipo de pose natural? Mais natural, mais orgânica, que é normalmente que o bebê fica dentro da barriga. Então a gente põe um apoio aqui, ó, pra perninha ficar presa, né? E guidinha pra cima. Isso aí. Música 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 É isso aí pessoal, mais um vídeo do canal Gustavo Souza. Se você gostou, compartilhe, dê um like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Qualquer dúvida, pode escrever aqui embaixo, que a gente vai ter um prazer muito grande de te ajudar. Tá legal? Pode sugerir vídeos também. Você pode clicar nesse vídeo aqui, enquanto o próximo não chega. É isso aí pessoal, vem comigo e siga o seu coração. Música 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 Música